A Luziene está feliz da vida com a casa nova A família está se preparando para mudar Mais uma vitória que Deus deu para nós E daqui para frente só melhoria O residencial do Cerrado foi construído numa região próxima Ao distrito agroindustrial de Anápolis, o DAIA Parceria do governo federal por meio da Caixa Econômica Federal Com o governo do estado por meio da Agência Goiana de Habitação, a GEAB Foram entregues 420 moradias, 66 casas de 3 e 354 de 2 quartos Entre aporte para aquisição das casas por parte das famílias E infraestrutura implantada, o governo do estado investiu 6 milhões e 300 mil reais E essa parceria a GEAB comparece com um valor de 15 mil reais para cada família É um incentivo que o governo do estado dá para cada família Para que possa facilitar a aquisição dessa moradia As casas foram entregues antes do prazo pela construtora responsável pela obra Todos muito felizes de ver a felicidade das pessoas Estarem recebendo a sua casa própria Com uma antecedência de seis meses Nós estamos antecipando as nossas construções A prefeitura agilizou todo o processo de legalização desse loteamento Da implantação dessas casas também, que são casas do Minha Casa Minha Vida Pronto para morar, só as pessoas poderem passar para dentro já a partir da próxima semana Porque o hábitos já foi emitido pela prefeitura O governo planeja a entrega de mais casas em outras cidades do estado Até o final do ano vamos entregar mais de 2 mil unidades Esse é um compromisso nosso, sabemos o quanto é importante A família ter a sua própria residência, a sua própria casa Isso realmente dá dignidade a todo cidadão E é isso que nós queremos construir no estado de Goiás